Alessandra, tem um assunto que veio à tona nessa semana, um vídeo de uma senhora, uma moça, enfim, abandonando um cachorrinho ali na região do Buritismo, uma comoção danada nas redes sociais, você acompanhou isso, né? Acompanhei e isso acontece com muita frequência e com uma frequência cada vez maior depois do Natal, do fim de ano. A pessoa quer viajar, enfim, é isso, é por aí? Quer viajar e acha que bicho é presente, né, Júnior? E aí dá, a pessoa não quer ou não gostou, acha que é pelúcia, né? Acho que é ursinho de loja. Aí começa a comer a beirada do sofá. E aí você faz o quê? Desova na rua. Enfim, gente, se vocês querem um bichinho, tem que pensar muito antes de ter, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nessa época, cresceu demais o número de abandonos e o Eustáquio Ramos foi entender essa história toda pra gente. Ô, Ramos, boa tarde pra você. Muito boa tarde pra você, Júnior Moreira. Boa tarde, Alessandra Mendes. Boa tarde. Olha, nesse período de férias, infelizmente, ONGs registram um aumento considerável do abandono de animais pelas ruas de Belo Horizonte, região metropolitana. E animais de todo tipo, não só cães e gatos. Cavalos, porcos, galinhas, pássaros. Pra vocês terem uma ideia, só a organização não governamental, Vida Animal Livre, recolheu esta semana, em Belo Horizonte, dois cavalos abandonados. E, em contagem, mais um cavalo. E há um pedido pra resgate de dois na tarde desta sexta-feira. Nós estamos recebendo aqui no Itatiaia agora a Val Consolação, que é presidente da ONG Vida Animal Livre. Ô, Val, as pessoas utilizam de muitas desculpas pra abandonar os animais nesse período de férias, né? Sim. Infelizmente, a gente tem todos os tipos de desculpas. Desde que vai viajar, vai mudar pra uma casa que não aceita animais, que a esposa tá grávida, que o animal não tá feliz na residência. Ô, Val, agora, o que que você pode dizer a respeito da legislação para punir as pessoas que abandonam animais? Houve uma mudança muito significativa, né, com o advento da lei sanção. Essa lei, ela aumentou a pena pra quem pratica crime de maus-tratos. Ela aumentou pra, de dois a cinco anos, a possibilidade de prisão de quem pratica crime de maus-tratos contra cães e gatos, exclusivamente contra cães e gatos. Bom, a gente tá recebendo também aqui no Itatia agora a Marilene Silva, que é presidente do Instituto de Proteção e Amparo Animal, que é outra organização não governamental de defesa animal. Ô, Marilene, eu queria que você falasse agora sobre a falta de apoio do poder público para a proteção dos animais, para o resgate desses animais que são abandonados por muitas pessoas. Nós vivemos situações complicadíssimas, né, são 30, 40 pedidos por dia. Protetor independente não dá conta disso, uma ONG não dá conta disso. Nós precisamos de leis severas que punem, andar de mãos dadas, né, poder público, protetor, ONG, as campanhas, as campanhas contra o abandono, as campanhas, né, de guarda responsável. Eu acho que tem que trabalhar com o planejamento, porque chega dezembro, janeiro, já sabe que vai ter abandono. Fiscalização o ano inteiro. E assim, um lar transitório também, porque nós não temos neste momento onde deixar os animais. Ok, conversamos aqui no Itatia agora com duas defensoras dos animais, representantes de organizações não governamentais que tratam da questão, a Val Consolação e a Marilene Silva. Repórter, eu estou aqui o Ramos. Pois é, gente, eu não tenho nem o que falar, Ju, não dá uma raiva. Turma, é o seguinte, quer um cachorrinho, quer um gatinho, sei lá, qual animal que você está querendo, pesquise primeiro, converse com o veterinário, converse com quem tem, é muito bonitinho, traz uma alegria danada para casa, mas dá muito trabalho. Para depois não acontecer como acontece agora. É ser vivo, não é pelúcia não, viu, gente? Não, e você vê ela falando, inclusive, cavalo, né, a pessoa abandona, enfim.